O que quer ser feliz? Anda tranquilamente com a honra que eu escolhi e quer que você... Feminismo é revolução, feminismo é revolução, feminismo é revolução Companheira me ajuda que eu não posso andar com Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor Feminismo é revolução, feminismo é revolução, feminismo é revolução Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL